Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Souto e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre causas de incapacidade em concursos militares. Muito importante você ter noção do que te torna incapaz ou não para fazer um concurso, então é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Lembrando que não, eu não sou um profissional da área de saúde, então eu não vou saber tirar as maiores dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto. Então eu recomendo que você pegue esse vídeo e leve para um profissional da área de saúde, seja ele um médico, enfermeiro, um profissional da área que realmente compreenda qual é essas limitações e se você se encaixa ou não nessas limitações. É muito importante sim ficar atento a isso porque isso pode te eliminar de um concurso público. E é isso então, bora para o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto